Fala galera do vinho, meu nome é Sandro e no vídeo de hoje vou falar desse espanholzão aqui ó Condado de Raza, 2016, Crianza Crianza, será que fala assim mesmo? É Crianza, né? Tempranilho, 100% tempranilho, tá? Eu tava pensando aqui no que a gente traduz como criança, mas não é a tradução direta Eu esqueci qual é a tradução, que merda Bom, beleza Na realidade, quando a gente lê, eu também achava que era um vinho jovem Só que o Crianza lá, ele tem, se eu não me engano, 16 meses de carvalho Não é a tradução que a gente faz diretamente pro Criança, tá? Vinhaço, vem comigo Eu tô cada vez mais apaixonado pelos vinhos espanhóis, tá? Tempranilho é uma uva que eu amo Bem meu estilo, bem parecido vai com, em estrutura, né? Com as uvas encorpadas Cabernet Salvignon, Malbec Ele é um vinho bem pegado mesmo, tá? Quem não gosta do coice, não adianta Bastante tânico, bastante madeira Paladar, depois de um tempinho de aberto, você vai sentir um pouquinho de baunilha E muita fruta negra Muita É... Tipo uma amora, assim Bem interessante Bem interessante Vale muito a pena, tá? Aqui no Vivino aparece por 300 e pouco Peguei numa promoção outro dia pela metade do preço É pesquisar, igual eu sempre falo É... No fundo são as crianças brincando, tá pessoal? Acústica não é de estúdio Mas fica aí a dica de um belo vinho espanhol, tá? Vale a pena Eu queria lembrar É porque lá a classificação é diferente É criança, reserva e gran reserva Mas o gran reserva, por exemplo, tem 36 meses de madeira Eu acho que é 16, 24 e 36 Eu não lembro, não tenho certeza Mas na Espanha o tempo de madeira é sempre grande Tá bom? Mas independente de lembrar disso O criança não é o que parece ser um vinho jovem Ele é um vinho de guarda também Tá bom? Fica a dica Valeu! Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Vai embaixo, faz suscrição Dá seu like Ative as notificações E ajude os amantes do vinho a crescer Fui!